A projeção da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas estima que em todo o estado mais de 60 mil pessoas estejam infectadas pelo coronavírus e não sabem. A situação é ainda mais preocupante porque atualmente os testes da covid-19 só estão disponíveis para quem apresenta sintomas da doença. A população mais pobre tem tido muita dificuldade em realizar os testes rápidos. Geralmente as pessoas mais humildes só vão iniciar o tratamento quando elas já estão no estágio avançado e procuram as unidades de saúde. Isso é muito preocupante, senhor presidente. Uma vez que os pobres, não pode só o pobre morrer com o coronavírus. Nós precisamos democratizar sim esse tratamento. Mas para ampliar os dados de infectados, o governo do Amazonas vai fazer testes em massa para detectar o coronavírus. A Fundação de Vigilância em Saúde fará o teste em grupos familiares de até cinco pessoas. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a pesquisa com grupos familiares permite estimar o número total de pessoas infectadas pela covid-19 no estado. Em Manaus, o isolamento social foi reduzido e chegou a 44%, bem longe do ideal. Tchau!